Se liga nessa fita LED que eu instalei aqui em casa, já tem um bom tempo já que ela está instalada. O legal dela é que ela tem vários modos para você estar escolhendo ou configurando, inclusive esse modo fui eu que configurei, a gente vai ver isso aí com detalhes na sequência. É uma fita LED fácil de instalar, não custa muito caro, é compatível com a Alexa, Google Assistente e outros assistentes de voz. E o mais legal também é que ela tem um sensor rítmico, eu já tenho uma fita LED instalada com sensor rítmico, mas essa tem umas coisas diferentes que a gente vai ver nesse vídeo. Essa minha eu escolhi na metragem de 10 metros, tem várias opções para você estar escolhendo. Uma coisa importante antes de você instalar é você definir a posição que ela vai ficar, dependendo da direção do efeito que você quer, em relação ao tamanho. Por exemplo, aqui no aplicativo, nessa opção de LED Strip, você configura, define qual tamanho é a sua fita LED. Aqui ele mostra um total de 10 metros, porém, eu acho que está errado isso daqui. Ela tem a opção lá de 20 metros, como a minha aqui é 10 metros, então ela identifica a metade. Vou mostrar aqui um exemplo para vocês, a minha aqui ela está mais ou menos ali na metade, que a minha tem 10 metros, o tamanho máximo eu acredito que seria para um controlador só 20 metros. Vamos diminuir aqui, você vê que ela diminui lá, ou seja, se eu deixar ela assim, todo o meu efeito vai ser gerado até aquele ponto ali. Então é bom a gente definir o início e o fim da fita LED, na verdade só o fim, o início a gente não consegue mexer, somente no fim. Para você colocar o efeito ali no lugar certo, vou deixar a minha aqui em 5.8, que é exatamente o tamanho da minha fita LED. Qualquer alteração que eu faça aqui vai interferir no efeito da minha fita LED. Então a gente coloca aqui em confirmar. Isso é importante também, principalmente quando a gente usa o efeito de sensor rítmico, para você mandar ali o efeito visual em relação à música, no início até o final da fita LED. Para que ele fique ali, vocês vão entender melhor isso aí quando eu mostrar os sensores rítmico. Aqui no aplicativo também, nessa primeira opção, nessa primeira opção de cor, você define uma cor única ou dividida para ela. Como vocês podem ver aqui, ele está todo colorido. Se eu quiser alterar, tem esse baldinho de tinta aqui. Selecionado o baldinho de tinta, a cor que eu clicar aqui, ele vai ficar na fita inteira. A gente pode brincar aqui com as cores. Se eu quiser deixar uma cor em cada uma, eu clico nesse risquinho. Aí a cor que eu selecionar, eu vou clicando nos pontos e ela vai alterando. Por exemplo, aqui no meio, eu posso deixar uma tira verde, uma tira rosa. E aqui vai da sua imaginação ou do teu gosto em deixar a sua fita LED aí do seu jeito. Bem configurável. Aqui na opção de color card, ele separa as cores ali em quadradinhos, que fica mais fácil a visualização para você estar editando. Pode também mudar a intensidade delas. Pode deixar ela mais fraca ou mais intensa. Se a gente clicar aqui. E na opção de borracha, você pode apagar. Por exemplo, aqui eu selecionei essa do meio aqui. Eu vou apagando a parte que eu quero. De repente tem uma parte que ela nem está mostrando ou que você quer desviar de alguma coisa, só que quer que o efeito continue. Ela fica apagando aqui. Você pode apagar toda ela, deixar só o pontinho que você quiser. Na próxima opção aqui de combinação, ela vem com as combinações pré-definidas aqui. Você pode selecionar elas. E se você clicar nesse, como se fosse esse degradê, ele faz uma mistura. Ele faz uma transição entre as cores mais uniformes. Repare aqui nessa cor aqui. Quando você seleciona um degradê, ele faz uma transição. Igual lá. Ele misturou rosa com amarelo. Sem a transição. Ele fica rosa e amarelo. E com a transição, ele faz um degradê para o laranja, incluindo um vermelho ali. Fica bem mais interessante. A próxima opção é os efeitos. Os efeitos com movimento, digamos assim. Tem várias opções aqui. Quando você clica no efeito, ele vai começar ali do início, de onde está o controlador. Vou começar aqui de novo. Aí você vai trocando. Aí tem vários aqui. Vou passar por algum deles. Tem um bem legal aqui, que é tipo de Natal, que é bem colorido. E o legal também é esse modo DIY, né? Você pode adicionar aqui um efeito. Aqui, basicamente, você seleciona a cor que você quer. Por exemplo, aqui ele dá umas opções. Por exemplo, ele está aqui. Vou colocar aqui no Flowing. Aqui ele mostra mais ou menos o exemplo, que é ele seguindo. Você pode ir adicionando as cores. Qualquer alteração que você faça aqui, para você ver como é que fica o resultado, você tem que clicar em Preview. Aí ele vai começar. Aqui também você pode alterar o brilho do efeito todo. Por exemplo, vou colocar aqui bem fraquinho. Vou clicar em Preview para ele aparecer. Ele vai estar com o brilho mais fraco. E você pode alterar também, nesse modo aqui, o sentido que vai começar o efeito. Vocês viram que ele começou daquele lado. Agora eu vou colocar para começar do outro lado. Clicar em Preview. E ele vai começar o efeito lá. E também a velocidade. Vou deixar aqui a velocidade mais alta. Preview. Aqui, essas que ela fica se movimentando. Você pode escolher que elas ou fiquem no sentido só, ou vai no sentido ao contrário. Clicar aqui no Preview. Ela vai vir aqui desse lado. E outra vai vir daquela. E se clicar aqui. Vamos ver o que muda. Ela vem só de um lado. Aí tem a opção. Tem essa outra opção aqui. Fica piscando. Aí você altera a velocidade que pisca. Outra aqui. Essa aqui fica se cruzando. Tem muita opção aqui para você estar mexendo. Deixa eu achar uma aqui que eu achei legal. Essa daqui é bem divertida também. Ela vai somando os quadradinhos ali. Vai formando. Tem os maiorzinhos e os menorzinhos. Essa aqui já é pouquinho em pouquinho. A gente pode aumentar a velocidade. Tem a opção com mais pontos também. Tudo isso você configura aqui no aplicativo. Aqui nessa opção ela faz como se fosse um raço de uma estrela cadente. Bem divertido também. E a outra opção com mais cores. E as cores você pode editar aqui. Vou colocar aqui por exemplo. Um vermelho mais rosa com um amarelo. Fica assim. Rosa com um amarelo. Ou seja, ele é todo configurado ali para você montar ali do jeito que você preferir. Eu montei um aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Coloquei como chroma. Que é aquele primeiro efeito lá. Que estava no início. Caso você queira dar para editar ele também. Ou criar outro assim. É bem flexível nessa parte. Próxima opção. Que é. Acho que é a mais legal. Que é o efeito do sensor ritmo. Para você utilizar ali o microfone. Ele tem dois modos. O modo que utiliza o microfone do próprio controlador. E o outro modo que utiliza o microfone do celular. Para utilizar o microfone do celular. Você tem que estar com o bluetooth ativo. Para utilizar o do controlador. Não precisa. Ele já faz a conexão. Sem precisar estar o bluetooth ativo. Nessa primeira opção. Opção rock. Ele tem aqui o nível de sensibilidade. Ou seja, é a sensibilidade do microfone. Como se estivesse ajustando um áudio. Vou colocar uma música aqui agora. Nesse primeiro efeito de rock. Coloquei uma música de rock ali para a gente. Vamos ver como é que fica. E ele fica assim. Próximo modo. Esse do jazz. Agora com a música de jazz. Próximo efeito. O clássico. O clássico. O clássico. O clássico. Parece que ele só reage ali com uma nota do piano. Bem interessante. Próximo efeito. Esse screw. Esse aqui é bem legal. Conforme o som. Ele faz um led maior. Mais led acende. Ou pouco led acende. Por exemplo. Se a gente falar. Eeeeee. Ele faz um led comprido. E se a gente fazer. Pup. 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 Ele faz um led curto. Vamos colocar a música aqui para a gente ver. O próximo é esse energy. Esse é um dos meus preferidos. Vamos conferir. Vamos conferir. Vamos conferir. Vamos conferir. Vamos conferir. E se você aumentar mais. Ele bate mais lá no final também. O próximo é esse Spectrum. Esse aqui é bem interessante também. Acho que é o segundo preferido meu. Que ele vai mostrar ali. Vamos conferir. E aí Vamos conferir. Vamos conferir. esse aqui e o outro é um exemplo de você configurar a metragem certinha da sua fita LED para você mudar a posição por exemplo, se eu colocasse a fita LED menor esse efeito ficaria mais para aquele lado e se eu colocasse maior ele ficaria mais para esse lado aqui já na opção app mod que ele usa o microfone do celular nessa opção aqui não tem muito não é tão legal mas vou mostrar aqui para vocês tem que se atentar também na hora da compra para você escolher o kit certo vou dar um exemplo aqui, ele tem duas opções, tem o RGB Color que é aquele que ele não faz esses efeitos dos LEDs mudar de cor individualmente ele fica uma cor padrão e o RGB IC que basicamente é esse daqui a diferença básica entre eles é que nesse modelo aqui ele tem um chip em cada LED digamos assim, em cada setor de LED que ele consegue controlar individualmente os LEDs por isso que você consegue fazer esse efeito de cores tem na opção Bluetooth que ele vem mais simples ele não tem tantos controles ali para o aplicativo e tal o que eu escolhi foi esse RGB BIC na opção Tuya iFi que ele faz o controle pelo aplicativo da Tuya e seleciona a metragem o meu aqui foi de 10 metros atualmente nessa configuração está custando 75 reais eu paguei um pouco mais barato que eu peguei em uma promoção saiu em torno de 60 reais a opção de 20 metros já quase dobra o valor e eu estou pensando em pegar mais uma para me colocar aqui nessa parede aqui eu já tenho uma fita LED aqui só que ela não é desse jeito eu pretendo colocar desse lado aqui fazendo o efeito para cá vou até mostrar essa fita LED que eu tenho Alexa ligar fita LED tudo bem aqui ela está com sensor rítmico também mas ela é cor única eu estou precisando em trocar tem vídeo dessa aqui no canal também eu estou precisando em colocar mais uma dessa e nesse caso eu vou escolher a opção de 5 metros que é essa medida certinha aqui então vai ficar daqui para lá e esse efeito de lá para cá também vai ficar bem legal como eu falei ele é compatível com a Alexa também vamos fazer o teste aqui Alexa desligar LED Croma tudo bem Alexa ligar LED Croma tudo bem só um detalhe que quando você utiliza o comando de voz do Alexa por exemplo ou com outros também ele sempre vai voltar ali no último efeito que estava se estava no efeito de música ele vai voltar no efeito de música se estava nesse que eu configurei aqui vai voltar nesse você consegue alterar a cor sim pela Alexa só que você não consegue voltar nos efeitos por exemplo deixa colorido você consegue deixar só com cores únicas ali porque no aplicativo da Alexa você não consegue deixar colorido você consegue deixar só com cores homogêneas aqui temos a fita LED essa minha é de 10 metros e o controlador dela eu tenho o QR Code aqui para você escanear aqui para já baixar o aplicativo da Thuia para você utilizar ela você vai precisar de uma fonte simples qualquer dessas fontes de celular que seja 5 volts você vai conectar aqui porém como a gente quer utilizar o microfone dela esse microfone aqui vai funcionar para você fazer o controle ritmo das músicas para ele escutar aqui e passar ali para a fita dependendo de onde fique a sua fonte de alimentação isso aqui fique muito longe ali da onde você quer deixar por exemplo perto da caixa de som ou alguma coisa do tipo para esse caso você tem duas opções ou você pode utilizar aqui uma extensão utilizar um extensor desse conector aqui para aumentar essa distância digamos isso aqui fique em certo lugar e isso aqui fica em outro lugar mais próximo ali da sua fonte de áudio ou você utiliza que é o meu caso aqui um extensor USB ou seja eu vou ligar aqui e vou colocar USB para ligar a fonte nesse caso eu tenho uma distância maior para deixar ali o meu ponto de alimentação normalmente as tomadas ficam embaixo e essa fita LED eu vou instalar ela em cima então eu acho que vai dar certo ah e ela já vem com adesivo autocolante é bem fácil a aplicação importante também é você dar uma limpada no local para que tenha uma fixação melhor aqui no final da nossa fita tem um extensor para você prolongar isso daqui eu só não sei se aquela fonte aquela fonte pequenininha é compatível para você aumentar isso daqui importante também o efeito sempre começa lá da fonte então ele vai terminar aqui então é bom você já planejar o estilo que você vai colar a posição que você vai colar para que apareça mais o efeito na ponta pela medida dela ela vai chegar até aqui mais ou menos eu vou fazer eu vou cortar essa pontinha para não ficar aparente essa conexão aqui lembrando que para cortar em qualquer lugar sempre tem que cortar nessa área aqui ó mais ou menos em 10 em 10 centímetros ele tem essa marcação de corte eu vou cortar aqui se eu ver que vai ficar estranho essa pontinha sobrando aqui eu corto aqui o detalhe que você pode desligar vou mostrar lá no aplicativo algumas partes dela então cortar aqui não vai ter problema para a gente cortar é só caso que ele emendar depois também dá para voltar ela aqui a instalação da minha ficou assim ela termina a fita LED ali conecta no controlador eu deixei o controlador colado dessa maneira aqui o microfone está aqui embaixo daí ele capta melhor o som que está saindo aqui da minha caixa de som ele desce os fios aqui esse outro fio é da outra fita LED que está instalada aí já o fio dela é esse cabinho que eu mostrei no início lá esse extensor USB e ele liga aqui na tomada essa é a fonte da minha fita LED que já está instalada e a dela é bem simples aqui ó só essa conexão USB legal que você pode ligar essas tomadinhas essas tomadinhas simples de celular ou você pode ligar direto na conexão USB do seu computador ou ligar no powerbank é bastante versátil bastante fácil para você estar ligando em qualquer lugar diferente dessas outras dessas outras fitas LED que tem essa fonte grande aqui para você que é uma fonte de 12V ela tem que ser ligada exclusivamente na tomada nessa parte aqui agora eu tenho essas quatro fitas na verdade essa amarelinha é a que liga lá no interruptor não é uma fita LED comum amarela essas outras duas faz parte desse sistema dessa que já tem instalado e ela é instalada aqui agora no caso eu vou tirar pretendo tirar essas duas deixar só essa amarelinha e instalar a outra para lá também com o controlador nessa posição com isso já vai dar mais uma organizada nesses cabos aqui para a gente configurar ela é bem simples você vai utilizar esse aplicativo Tuya tem tanto para Android quanto para iOS você abre o aplicativo vem na opção aqui adicionar dispositivo adicionar um dispositivo ele vai procurar ali na verdade ele já achou um aqui adicionar ele vai pedir ali a sua senha a minha aqui já está salva a senha só esperar um pouquinho eu vou alterar o nome aqui colocar LED Chroma que é o nome que estava Chroma terminar concluído aqui ele dá algumas para você se adaptar ele já fala aquilo que eu falei no início a minha que ela já está configurada ali na medida correta pronto aqui você já pode fazer todas as configurações e para a Alexa também você só abre aquele aplicativo da Alexa que ele já importa ali você coloca adicionar dispositivo é bem simples também resumindo gostei muito do resultado uma coisa que eu não esperava eu achava que não ia ser tão legal porque a distância entre os LEDs dela é um pouco maior comparado a outras fitas LEDs mas principalmente naquele efeito de música ele ficou mais legal sendo separado assim do que se fosse junto eu pelo menos achei a minha aqui como vocês viram eu colei ela na parte de cima você pode colar na lateral ou do lado também vá da sua escolha o link de onde eu comprei é esse aí que está aí na descrição é uma coisa simples mas que dá uma diferença enorme eu gostei muito do resultado ficou com outra cara aqui qualquer dúvida algum complemento adicional já deixei nos comentários se gostou do vídeo aproveita para deixar seu like aproveita também para se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos conteúdos dá uma olhada nos outros vídeos aqui do canal tem bastante conteúdo bacana com certeza algum deles pode te ajudar e esse foi mais vídeo e até o próximo